Paulo Mais, do DEM, assumiu uma cadeira no Legislativo itajaiense na sessão plenária da última terça-feira, 17 de agosto. Candidato pela primeira vez nas eleições municipais de 2020, Paulo conquistou 650 votos, garantindo a segunda suplência do partido. O parlamentar ocupará o cargo por 31 dias e pretende atuar em sintonia com as pautas do governo. A gente tem a grata felicidade de fazer essa suplência, a gentileza que a vereadora Aline Aranha nos oportunizou para estar aqui formando esse grupo aí com o governo. Eu acho que a gente não tem uma pauta única, quando a gente fala de uma sociedade de 210 mil habitantes, a gente vai procurar trabalhar para todos, essa que é a realidade. Mas, da minha formação acadêmica, que é baseada dentro da qualidade de vida, é buscar sempre o que for de melhor para a qualidade de vida dos nossos moradores, da nossa cidade. Mas, da minha formação acadêmica, que é a realidade. Mas, da minha formação acadêmica, que é baseada dentro da qualidade de vida dos nossos moradores, da nossa cidade. Mas, da minha formação acadêmica, que é privilegiada dentro da qualidade dos nossos moradores, da nossa cidade. Mas, da minha primeira vez, são apenas as ideias de um tempo que for de melhorar. Obrigado.